Música DEMOCRACIA Parece de um seminário onde os democráticos vão buscar a maior participação da mulher na política. Nomeamos recentemente a presidente, a professora Josilda, uma figura extraordinária com a capacidade de mobilização, de comunicação. E eu não tenho dúvida nenhuma que depois desse evento, a participação da mulher na política sergipana, especialmente dentro dos democratas, Ela vai ter uma ascensão muito grande. Venha, participe, colabore, ajude a mulher a ter ou participar mais do comando político do Brasil e de Sergipe.